Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Arca Sanded e nós hoje vamos buscar o quinto artefacto. Nós vamos buscar o nosso quinto artefacto e ao contrário do que eu tinha dito, que eu tinha dito que queria usar uma criatura diferente para cada cave, nós vamos usar uma criatura que já usámos para outra cave. Nós vamos usar um Baryonyx. O Baryonyx, este aqui, nós usámos-o para a cave da lava, mas a cave que nós vamos fazer hoje, basicamente o Baryonyx é a melhor criatura que há na ilha para fazer essa cave. Simplesmente é. Portanto, nós vamos usar um Baryonyx. E como eu disse, um Baryonyx, porque nós não vamos usar este. Não, 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 não. O que eu encontrei aqui embaixo vai fazer com que isto seja um Baryonyx diferente, basicamente. Eu já tenho ali no chão, NOC, uma Baryonyx 135. Ou seja, nós vamos fazer breathing. Nós vamos ter um Baryonyx full imprint para ir àquela cave. Claro que ainda tenho que ir buscar aquele Baryonyx ali, pois vamos ter que fazer breathing, vamos ter que dar imprint, vamos ter que sub-inibes e tudo mais. E depois é que vamos fazer a cave, mas é para jogar pelo seguro, ok? É para jogar pelo seguro. Nós vamos fazer aquela cave que eu acho que ela não tem bem nome, muito honestamente. É a cave que é tipo, é pântano, mas não é pântano. É tipo para aqui, se não estou enganado, é tipo para aqui. Aquela que tem uns túneis de água cheia de sarcos e tudo mais. Mano, não há hipótese. O Baryonyx é a melhor peça cave, porque nós podemos estar stun debaixo de água. Simplesmente é a melhor criatura. Portanto, é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer mais uma cave, quinto artefacto, e vamos provar uma coisa que toda a gente já sabe, que o Baryonyx é das melhores criaturas que há para fazer caves na ilha. Quer dizer, agora ele não entra em todas as caves, mas mesmo assim, ok? Continua a ser das melhores criaturas que há para fazer caves na ilha. E pessoal, antes de continuarmos, deixem um likezinho, que ajuda muito nos vídeos. Eu fico-vos muito agradecido. E vamos buscar aquele Baryonyx, porque eu acho que ele já deve estar prontinho para levar tempo. Deixem-me ver a comida dele, a fome que ele tem. Ah, já está cheio de fome. Nós vamos dar-lhe a kibble. Já não temos que dar prime fish meat, porque eu já tenho kibble. Já estive a fazer mais, até deixei aquilo ligado. Tenho aqui 24. Eu não preciso de 24. Nem 6, provavelmente. Pai 4 só. Pai 4, exatamente. 4. Eu ando a fazer bué, porque isto nunca mais se estraga, basicamente. E assim eu vou gastando o mel que tenho e os vegetais que tenho, que assim, aquilo está sempre a produzir mais. E eu assim guardo a kibble ali e sempre precisava ir lá buscar. Com quem é que eu vou lá, vejo? Com o meu Tyler, que era quando andava agora. Tyler, vamos buscar aquele Baryonyx. Eu tive que derrotar aqui algumas criaturas. E anda aí, um Alphacarno. Está ali. Oh, não. Olá! Não venhas para aqui. Eu estava a ver se ele não vinha para aqui. Olha, ainda está daquele lado. Mas eu acho que vou ter que ir lá matar o gajo. Aqui tinha terezinhos e tudo mais. Tive que me liberar deles. Vamos fazer isto rápido. Olha, toma lá. Dá-me. Come um. Só precisa de 3, na verdade. Dá-me outro. Não, não. Não comas este. Não comas este. Yes. Não gastou um a mais. Ok. Se calhar não é preciso ir derrotar aquele Alphacarno já. Até posso usar aquele Alphacarno para depois subir níveis ao Baryonyx que tiver em print. Porque ele é nível 10, não é assim muito forte. Deixa-me pegar na trap. Isto foi uma trap um bocado improvisada. Eu tentei usar os billboards, que é o que andámos a usar para domar criaturas. Mas isto não funciona com o Baryonyx. Porque eles simplesmente passam pelos billboards. Ou seja, eu tive que usar uma trap destas. Ah, eu experimentei. Barytrap e tudo. Prendiu e ele simplesmente foi embora. Porquê que está uma criatura morta aqui? Está um carno morto aqui. Ok, ok. Não deve haver nada de perigoso então. Se fosse um herbívoro, queria dizer que andava aí alguma coisa que fazia muito dano. O Baryonyx está atrás de mim. Está sim, senhora. Vamos entrar aqui. Deixa-me andar, bro. Ele está-me a prender. Deixa-me andar. Nice. E ele tem umas cores altamente, mano. Eu encontrei este Baryonyx. Ele estava mais ou menos onde é que o outro estava. Estava naquela zona do Panther, ali ao fundo. E eu atraí-o. Mas olhem-me para as cores. Ele é tipo roxo. Aquilo é amarelo. Cor de laranja, mano. Tem umas cores incríveis. Ah, não. Mas para aqui, bro. Eu não tenho... Eu quero dizer... Eu tenho outra coisa. Eu tenho outra coisa que eu ainda não vos disse. Espera aí. Eu ia dizer que não tinha saddle para ele. Mentira! Eu arranjei uma saddle num drop. Onde é que são as saddles? É aqui. É aqui, não é? É sim, senhora. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Está aqui. Saddle de Baryonyx. Melhor do que primitiva, mano. Vai ajudar bem esta cape também. E assim eu tenho duas saddles agora para posicioná-los melhor. Espera aí. Deixa-me ir buscá-lo aqui. Deixa-me tirar aquela... Aquilo está ali. É. De vez é mais fácil tirar isto. E mais vou ter que estar a fazer mira. Toma lá. Nice. A nem sei os teus stats. Muito honestamente. A não sei stats de Baryonyx também. Não é? Não, 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 não. Ele não está a seguir o Tyler. Para de seguir o Tyler, bro. Para. Se faz favor. Exatamente. Para aqui. Tenho que estar atento. Porque eu tenho o AC ali. Provavelmente os ovos vão começar logo a eclodir. Mas os teus stats. Opa. Eu não sei. Eu já meti um web pontos neste. Eu acho que eu não meti pontos em energia. E este consegue ter a energia mais baixa. Weight. Tem mais. Tem mais pontos em weight. No resto eu não sei. Muito honestamente. Eu já não ando a meter pontos neste ao tempo. Passam breathing. O que é isto? Don't seek fish on low health. Ok. Porque eles vão comer peixe quando tem pouca vida. Ok. Behavior. Enable mating. Behavior. Enable mating. E nós ainda vamos ter que esperar um bocado. Mas eu não quero sair daqui. Que é para nada correr mal. Eu quero conseguir dar imprint a isto. E o hubo. Nice. Anda cá. Anda cá. Não quero com esse. Aliás. Só me pensem nisto agora. Eu tenho os meus. Ah. Provavelmente eles não conseguem pegar esta distância. Mas eu tenho os meus hobby raptors ali. Eu espero que eles não peguem neste hubo. Eu vou deixá-los a fazer breathing na mesma. Caso eu não consigo dar full imprint a este. Mas vamos ver. Vamos ver. Ainda vai demorar boé. Ah. Quer dizer. Até não demora muito. Para. Para eclodir. Mas eu quero ver que cores é que vão sair. Eu gostava de ter este. Só com o cor laranja. Bastava. Aliás. Os picos que este tem na cabeça são de que cor? Cor laranja. Também podia ter os picos na cabeça. Mas este azul. Era top. Que cor é que saíste? Saiu completamente ao lado. Ah pá. Mas eu até gosto do roxo com o azul ali. Pera. Nível 211. É melhor que este. É melhor que este. Que status é que tens? Ah. Muito honestamente não sei onde é que melhorou. Onde é que melhorou? O status é que melhorou? Melhorou o dano? Tem o dano alto? Acho que tem a vida baixa. A não sei a vida do outro. Mas já. Tem a vida igual a este. Ah. Melhorou o dano. Jovem. Queres levar full imprint ou nem por isso? Vamos já descobrir. Vamos já. Ele demora um bocadinho a querer imprint. Há uma coisa que eu tenho que fazer antes de irmos também. Eu vou já pousar estas coisas que eu tenho. Ah. E se calhar só depois de lhe darmos imprint é que vamos tratar das outras coisas. Mas eu vou ter que preparar tipo armadura e tudo mais para ir para aquela cave. Porque a cave é frio lá dentro. Ok. Eu saí disso por experiência. Que já me aconteceu de ter que voltar à base para vir buscar uma armadura diferente. Já não cabe mais nada aqui. Meu Deus. Vai para aqui. Já. Tenho que fazer voltos para meter aqui. Mas já. Aquela. Aquela. Aquela cave é boa e fria. Tenho que levar uma armadura diferente. E depois tenho que levar também cenas para os onyx e tudo mais. E não vamos ter que preparar um bocadinho. Ou seja. Já está a sair um ovo? Está quase. Quase a sair outro. Tu. O que é que vais querer jovem? Diz-me uma cena fixe. Basic kibble. Não tenho. Ah. Logo assim. À primeira. Isto não vai demorar pá. Ainda vai demorar. A menos que eles peçam logo uma cena que eu tenha. Isto ainda vai demorar. Vamos fazer. Eu vou já fazer aqui um truco de magia. Este vai desaparecer aqui no stand. Ok? Ah. Ah. Aqui. Exatamente. Deixa-te estar aí. Deixa-me buscar este ovo. Peço imensa desculpa bro. Não olhem para isto. Ok. Já foi. Ora bem. Segunda tentativa. O que é que vai sair daqui? Sei o... Ah mano. A única coisa que mudou foi a cor dos picos na cabeça. Isto não vai sair com as cores que eu quero. Opa. Mas e também não tenho os melhores stats. Não. Tenho dano alto. Ué. Porquê é que ele tem só 205 e o outro tinha 211? E eu não estou a ver melhoria. Só se for em comida. Muito honestamente. Porque ele tem tipo o dano alto na mesma. O peso alto. A energia alta. Só não tem... Se calhar é a vida alta daquilo. Não sei. Ah. Não faça-me a ideia. Bro. Pede-me tipo miminhos e queres lhe dar um passeio. Estava feito. Estava tranquilo. E já tínhamos um bar e onyx fixe. E eu até gosto destas coisas. Atenção. Eu até gosto destas coisas. Bastante até. Mas eu preferi um azul clarinho ali. E estas linhas assim amarelas é que... Ah. Até fica fixe. Até fica fixe. Muito honestamente. Agora vamos lá ver se é desta. O que é que tu vais querer? Já saiu outro ovo ali. Tá. Nice. Nice. 50%. Ok. Este está-me a perceber. Este percebe da cena. Nice. Anda cá. Anda aqui. Este está a 50%. Será que vai ser este? Vai chegar a 100? Vamos lá descobrir. Com 50% já subiu a vida e tudo mais. Isso. Até tem umas coisas engraçadas. Não tenho os picos cor-laranja. Mas tenho os picos brancos na cabeça. Yeah. Ali em cima. Hum. Fiz. Eu não sei se vou ecludir já este. Ou se vou esperar para ver se consigo dar em print a este. Se calhar vou esperar. Se calhar vou esperar. Porque assim eu posso sempre guardar. Aliás. Vocês podem parar de fazer breathing. Behavior Disable Mating. Porque eu já tenho um ovo. Caso este corra mal eu ponho este ecludir e fazer breathing outra vez. Mas se não correr mal este. Eu posso guardar este ovo para outra coisa qualquer. Eu não sei que Kibbal é. Eu também não preciso de ovos para Kibbal agora. Tenho os E-Tiranos. Ah não sei. Guarda o ovo. Pode servir para outra coisa qualquer. Bro. Pede-me alguma cena que fiz. Fácil. Fácil. Se faz sabor. Anda lá. E vai ser. Nice. Nice. Já está. 100% em print. Nice. Temos o nosso novo Barionix. Preciso desta saddle bro. Preciso isto aqui. Esta saddle vai aqui para o novo Barionix. Ele não está completamente crescido. Não é? Mas quando tiver. Vou-lhe dar esta saddle. Aliás. Aliás. Eu quero curá-lo. Ou seja. Eu vou ter que ir farmar carne de peixe. Mas eu tenho já aqui alguma que eu guardei. De propósito para o meu Barionix. Para ele não morrer a fome. Toma lá. Come isto. Cura-te. Vamos lá. Cura-te bro. Come. Ele cura-se bem rápido com carne de peixe. É o lado bom dos Barionix. Já tem 4 mil de vida. Passou de 3 mil e quantos? 3 mil e 400? Quanto é que era? 3 mil e 600. Passou de 3 mil e 600 para 4 mil e 300. Era 3 mil e 600 que ele tinha. Agora não tenho a certeza. Já. Pois também quero ver o Dani e isso. Mas para já. Ele já está crescido. Ah. Ele já está crescido. Toma. Yes. No Barionix. Aham. Eu ainda quero subir alguns níveis. Antes de irmos para a cave. O Kimball. Provavelmente eu vou derrotar aquele alfacano. Que está ali. Que era só nível 10. Mas eu acho que vamos sair com ele num instante. Só para apanhar aí um bocado de carne de peixe. Já. Ainda por cima ele tem peso. Aliás. Deixem-me para usar coisas. Ele tem peso suficiente. Para se eu encontrar loot. Na cave. Ele conseguir carregar loot para fora da cave. Isso é top. Deixem-me guardar. O up pesa logo bastante. E ainda vou. Ah. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Olha. Toma lá isto. Cozinha cenas. Cozinha isso tudo. Que isso dura boi. Yeah. O que é que eu. Eu acho que preciso quase isto tudo para a cave. Quer dizer. Menos os darts e assim. Yeah. Vou deixar os darts aí. Afinal havia bastantes coisas que eu podia deixar na base. Ok. Ele está mais leve. Vamos. Tentar não levar dano agora. Se for a favor. Ah. Ok. Nice. Vamos formar peixe primeiro. Antes de eu sequer tentar derrotar o Kano. Que eu já não sei na que ele está. Está esta Terezinha aqui. Espera. O Terezinha nem sequer o buff tem. O Kano. Será que ele foi ali para o meio? Olha. Já não sei do Kano. Mas eu queria derrotá-lo. Será que encontrar um Alpha seja difícil. Mas tipo. Estava já aqui à mão. Não é? Ah pá. Vou dar aí uma volta. Enquanto dou um. Alguma piranha. Quer vir aí andar à porrada. Tem aqui o Salmão. Tem aqui o Salmão. Malvejo criaturas. Mas o que é que está ali? É o outro Salmão. Ok. Quando eu quero Salmões. Não os encontro. Ah lá. Ele está a comer o boi carne de peixe. Eu vou ter que ir. Se calhar mais ali para o fundo. Ou se calhar dar um soco a um Salmão. Para eles virem todos atrás de mim. E assim eu mato um monte de uma só vez. Ou mais algum. Tem peixe para aí. Mas eu malo os beijos. Preciso de mais peixe. Nice. Obrigado. É assim mesmo. Ok. Eu malo o beijo. O que é que está na água. Mas eu já farmei bastante carne. E está aqui um Terror Bird. Terror Bird. Olha uma cena. E um Salmão. E uma Tartaruga. Mano. Tão forte este stun. É incrível. Pera. 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 Eu sei não é que eu acho que as criaturas ficam com a proteção ao stun agora. E já não dá para tipo. Spamar isto. Olha os Salmões estão todos a vir atacar aqui alguma coisa. E eu estou a farmá-los a todos agora. Boa carne de peixe. Já não consigo dar stun outra vez à Tartaruga. Eles ficam com proteção. O que é. Ah pá. É fixe para nós. Mas era bom quando. Um gajo tinha tipo um Baryonyx. E estava sempre a spamar isso. E as criaturas estavam sempre a levar stun. Ok. Ele já está curado. Pode ser em vida para já. Enquanto que eu estou por aqui. Ele vai comendo carne de peixe e tudo mais. E vai se curando o boé. Agora. Eu queria encontrar aquele Alpha. Porque eu podia tirar-lhe vida com uma shotgun. Que eu tenho boé balas. Que eu andei a fazer. E depois ia lá matá-lo. Ou procuro tipo um Alpha Raptor. Eu não sei. Vou aqui para trás. Está ali um Terezinho. Está. Vou aqui para trás. Que eles provavelmente andam aí. Era logo. Espera. Está aqui um. Um carne ao bebê. E os Alfas não têm bebês para não. Eu acho que não. Mas era logo um monte de experiência. Ele ficava super forte. Mais vale. Mais vale eu ir aqui atrás de lutar um Alpha. Opa. Algo me diz que alguém andou por aqui. Não sei o quê. Por acaso não tenho a certeza. Mas algo me diz que está aqui um Rex morto. Ok. Ok. Afinal foi um Terezinho. Espera. Os Terezinhos não me largam. Eu não percebo a lógica destes gays. Morre. Mas por que é que está aqui um Rex morto? Ou estava. Ah não faço a menor ideia. Eu faço um pouquinho de dano ainda. Nice. E agora que as pessoas vão me ir a atacar. Porque eu ataca isto. Provavelmente. Mano eu só quero um Alpha. Eu só quero um Alpha mano. Opa. Eu acho que no último episódio. A gente matou demasiados Alfas. Eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui atrás. E não encontro um Alpha. Eu acho que nós limpámos demasiado esta zona. Eu basicamente usava-os para subir níveis. Olha. Deixou de haver Alfas. Ou se calhar ainda não deu respawn. Eu não sei. Mas eles dão spawn por aqui. E o gajo já tem a certeza. Há algum aqui. Que eu passei só ali por baixo. Há algum Alpha. Acho que nunca tive dificuldade em encontrar Alfas aqui mano. Que é bom mais para cima. Se calhar eles não vão fugir mano. Se calhar eles já sabem como moro aqui. E é tipo. Não não. Foge que o gajo venha. Ele é meio todo mano. Foge. É só Terezinhos. Só Terezinhos agora mano. Não há nenhum Alpha. Vou aqui para cima. Estava aqui Raptors. Também costumo haver Alpha Raptors por aqui por cima. Talvez eu encontre um. Há algum por aqui. Tem Raptors aí a correr. Mas nenhum deles é Alpha. Olá pessoal. Eles dão experiência. Eu posso sempre. Tau. Tau. Eu não faço nada nenhum. Só se farei de shot damage. Eles nem me atacam mano. Morre. Onde é que ele está o outro? Está aqui. Morre. Morre. Zero todos fraquinhos. Eu quero um Alpha. Já. Esta foi a primeira vez que eu fui à parte de trás da minha base e não encontrei um Alpha. Primeira vez mano. Eu estou a levá-los à extinção mano. Eu sempre vou lá para i7 de uma vez. O Alpha K não é que estava aqui. Já não sei onde é que ele está. Opa. Vamos improvisando pelo caminho. Vai dar ao mesmo. Pelo caminho acabamos por encontrar alguma coisa. Porque nós ainda temos um bom caminho para fazer até a queib. Ainda vamos ter que andar um bocado. Eu queria subir-lhe níveis aqui porque ele depois podia curar-se em segurança e tudo mais. Mas a gente arranja um sítio seguro. Ok. Já temos um Baryonyx Fish. Ele tem uma sédula de porreira. 68 armadura. Tem carne de peixe. Tem mais 3 níveis que eu vou meter em vida. Para já vou meter em vida. Que é para ele se curando. Depois eu começo a meter em dano. Só me falta pegar no resto. O que é que eu preciso? Primeiro vou encher a água porque é para não me esquecer. Mete isto para ir para dentro. Ok. Segundo era ir buscar Medical Brews. Se eu me lembrasse de fazer Medical Brews. Eu esqueço-me sempre de fazer Medical Brews. O que é que é preciso para um Medical Brew? Eu tenho aqui. O que é que eu preciso? Narcóticos e Tintobarris. Tenho. Vou fazer Medical Brews. Eu esqueço-me sempre de os fazer. Vou fazer agora uma carregada deles. Dá-me isto. O meu uso está cheio de berries. Nice. É basicamente a criatura que eu ando a usar para formar berries e coisas de género. Se bem que eu agora tenho Narcobarris na estufa. Mas eu uso uma urso para ir formar berries. Não, 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 não. Porquê? Eu não quero tintas. Porquê é que eles fizeram tintas? What? O que é que é preciso? Tintobarris. Não. Como é que eu disable Autocraft? É isso. Ok. Se vocês tiverem isto ativo. Basicamente isto faz o que consegui com o que vocês metem aqui para dentro. E já fez tipo. Já me estragou os tintobarris quase todos. Já. Se vocês ativarem isto vocês podem escolher o que fazer. Senão estão a correr o risco de meter aqui alguma coisa e estragarem logo tudo. Ok. Quero fazer isto. 3. Muito bom. Será que estragou-me os berries todos? Preciso de mais berries. Já. Nós vamos ter para aí 10 Medical Bruins. Já. Eu já fui buscar aqui mais Narcóticos. Mas eu gostava de mais tintobarris para isto. Acho eu. Não. Ainda dá para mais. Calma. Dá mais 10. Afinal acho que eram os Narcóticos que estavam a acabar. Ainda tenho tintobarris. Nice. Vamos ter tantos. 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 Tantos Medical Bruins. Meu Deus. Pronto. O que mais é que eu preciso? Preciso de não esquecer Scuba Gear. Já tenho bué. Não fiz nenhum. É só drops. Mas já tenho bué. Não preciso de mais nenhuma parte a não ser isto. Tenho dois destes. Não é isso? Estes dois. Isto só para o caso. Caso seja preciso. Ok. E vou levar isto. Porque lá dentro fica frio. Isso eu lembro perfeitamente. Portanto. Eu quero meter isto cá onde ficar frio. Pronto. E é só isso. A minha armadura chega. Será que mudou isto? Eu tenho uns sapatos de fur. Fixe. Yeah. Yeah. Posso levar isto. Só para o caso também. Fora isso estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Tenho balas. Não só na minha long neck. Como na minha shotgun. Como na minha postulinha. E falta-me isto. Que eu já nem sequer ando a fazer antídotos. Eles saem-me nos drops. Eu vou levar tipo 9. Eles estão sempre a sair nos drops. Por isso é que eu já tenho tantos. E é isto tudo que precisamos. Nós não precisamos de nada. É chegar lá. Entrar pela cave. Tiros a coisas. Água. Artefactos vir embora. Tranquilo. Nada de difícil. E nível 101. Já estávamos no nível 101. Nossa senhora. Sega. Parionics. Vamos lá. Vamos ter uma boa caminhada pela frente. Vamos planear aqui antes de sair da base. Senão eu perco-me. Eu quero vir dar aqui. E por aqui não. E por aqui também não. Porque senão eu vou morrer. Não quero vir por aqui. Se bem que esta zona aqui é pântano. Mas não é bem pântano. Porque eu até porreiro. Eu podia fazer... Não. Não me quero meter por aqui. Podia fazer tipo isto. E vim a dar aqui logo. Saia logo pelo pântano. O que eu acho que posso fazer. Também é capaz de funcionar. É vir por aqui. Como eu já fiz uma vez. Vir dar aqui. Vir por este rio fora. E depois virar tipo aqui assim. Salve. E atravesso logo de uma vez. Zumba. Ou vir por aqui. Mas aqui é só floresta e tudo. Não. Vamos por aqui. Vamos fazer assim. E virmos aqui dar. Porque eu tenho que virar aqui. Já. Plano feito. Tudo pronto. Está a andar. Vamos buscar mais um artefacto pessoal. Ok. Está aqui um Spino. Já sei o next up. Que nível é que és bro? Nível 20. Também podemos ir por aqui. Para ver se eu encontro criaturas tipo Spinos. E Rex. E coisas do gênero. Porque eles podem dar spawn por aqui. Se eu fosse por ali. Como é que eu fazia para não atravessar no pântano ali? Eu era obrigado a atravessar o pântano? Não. Não era. Eu ia por ali. Dava tipo a volta. Dava a volta por ali. E ia dar ali. Porque nós queremos dar. Aquela zona que tem a montanha. Só que vai ter sempre um pântano pela frente. Eu acho que. Se eu for por aqui. É fixe que eu possa encontrar criaturas fixe. E ali também não deve ser muito complicado atravessar o pântano. Aqui para dar spawn é muita coisa fixe. Muita coisa fixe. Para a Iónix. Já temos Spinos. Provavelmente se houvesse um nível de autonomia prestável do mar. Rex também. Porque nós ainda não temos nenhum Rex. Infelizmente. Mais um Spino. Não é isso. Nível 10. 45. Punhas um 1 à frente disso. Mano. E eu já estava todo feliz. Já não iam buscar artefacto hoje. Basicamente. Há mais alguma coisa aqui. É que eles partilham os spawns com os Baryonyx. Aqui ou é Baryonyx ou é Spino por aqui fora. Não vejo mais nada por aqui. Aqui também é spawn de Spino. Esta zona. Eles podem dar spawn por aqui. Mas eu não estou a ver nenhum. Estou a ver peixes enormes. Peixes tão grandes. Olha um Rex. Yes. Nível 10. Bro. É sempre quando eu estou a fazer outra coisa. Não é? Eu vou fazer outra coisa. Ah. Toma lá um Rex. Toma lá um Rex. Espera. Ele transformou sim alfa ou impressou mim? Aquilo é um alfa. Não. Não. Eu queria tomar o gajo. Ainda também não tenho dar-se sem nada. Não ia tomar agora. Ai de ti se das spawn. De spawn, mano. Ai de ti que deres de spawn. Que eu fico mesmo chateado. Era mais um. Mas assim é que tem um alfa à beira dele. Acho que é o primeiro que eu vejo. Deixa-me apreciar o gajo. Deixa-me ir para o outro lado. Antes que aconteça alguma coisa. Primeiro. Primeiro e antes de mais. Deixa-me afastar-me. Que aquilo é um alfa Rex. E com um alfa Rex não se brinca. Então o Rex é bem ali. E o L20. Nice. E lá andando a matar coisas. Acho que é uma apreciar-lo. Qual é a diferença? Ah. Já tinha visto. Já. É aquela cena do... No pescoço é mais grosso. E a cabeça fica tipo só à frente. Fica fixe. Mas fica boa e estranho ao mesmo tempo. Fica boa e estranho. Parece que é só o mesmo. A cabeça pequeninha num pescoço enorme. É estranho. Não sei se encaixa perfeitamente. Mas até gosto. Muito honestamente. Ao mesmo tempo. Não gosto e gosto. É as duas coisas ao mesmo tempo. Será que tentámos enfrentar este gajo? É que eu não encontrei nenhum alfa pelo caminho para subir níveis. Eu podia usar este alfa. Eu vou ter que o derrotar de qualquer das formas. Se eu quero aquele. O problema é que se eu ataco aquele alfa. Aquele vem atrás de mim. Eu posso arranjar uma forma de me liberar deste alfa fácil. Fácil. Qualquer coisa boa a nadar. E ele tipo não nada nada. Anda cá meu. Preciso que tu te afastes daí. Bro. Anda. Anda aqui. Tu não. Tu não. Por que? Exatamente o que eu não queria. Quer dizer. Estão a vir todos. Anda aqui. Anda para aqui bro. Anda para aqui. Tu és mais rápido que eu. Eu acho que não. Acho que eles são mais lentos. O alfa rex em arc survival evolve era super rápido. Eu acho que os alfas agora são bem mais lentos do que o que eram. Como é que eu vou matar este gajo? Até um boé balas de shotgun consigo abaixar-lhe boé vida e depois ir lá com o bar e onyx. Mas a cena é... Exato. Exato. Anda. Olha os outros aí para o outro lado e ele vir para aqui. Anda. Traz de mim. Anda. Sempre. Não desistas. Espera. E ele era de nível 50. Não é o nível mais baixo de sempre. Mas também não é super alto. Eu acho que consigo fazer isto mano. Com um bocadinho de jeito. Um gajo consegue derrotar o nosso primeiro rex mano. Vai ser hoje. Primeiro rex. Alfa rex. Não é só rex. Primeiro alfa rex. Anda cá bro. E a minha shotgun. Não é a minha shotgun sempre. Mas já faz um bom dano. Não vais para aí. Oh jovem. Tu não é que vens mano. Que susto. Não vais para aí que eu não quero que tu chames os outros. Anda para aqui. Exato. Da minha beira. Ai se. Quanta vida é que este gajo deve ter? Muita. Não é? Tem muita vida mesmo. Espera. Deixa-me ir para aqui para trás. Eu podia subir para... Não. Quer dizer. Vamos atravessar para o outro lado do rio. Porque assim eu afasto-o completamente dos outros rex. Acho que é a melhor ideia. Anda. Está atrás de mim. Siga. Dá reload. E vê se não há micro raptors para aqui. Porque se há micro raptors já fomos. Quer dizer. Micro raptors e tudo o resto. Porque ele vai dar buff às criaturas que me atacarem. Não é? Morram. Se faz sabor. Quero tudo morto aqui. Se faz sabor. Morram mais rápido. Que eu tenho que lidar. Eles têm buff de alpha aqui? Não. Eles não têm buff de alpha. Estava a fazer mesmo pouco dano. Não percebi. Bro. Anda cá. Anda mais para a minha beira. Anda. Anda aqui. Olha eu aqui bro. Ele está distraído. É que eu não quero que ele coma e se cure. Essa cena nos alfas é ridícula mano. É que torna muito mais difícil derrotar um alfa. O facto dele se poder curar. E eu tenho de-los atrás de mim. Porquê de-los? Explica-me lá a vossa lógica. Não os percebo. Ah reload. Eu tenho 111 balas. Deve ser suficiente. Não te vires muito para mim. Que são isso assustam-me mano. Se faz sabor. Vamos lá. Dano. Quanto é que eu devo estar a fazer por cada tiro? Bastante. 54 por bala. Por pellet. Dá fixe. Vamos lá. Anda aí às voltas. Exato. Não comas nada. Leva só tiros. Eu acho que não consigo dar stun com o Varyonyx. Se não até ia para lá dar-lhe stun. E atacá-lo. E já estou a ver sangue. Não comas nada. Se faz sabor. Por favor não comas nada. Por favor. Eu acho que ele... Ah não. Ainda tem sangue. Ainda tem sangue. Mas sendo é que ele começa a comer e cura-se boia. Para de ir para aí. Ele vai se curar tanto a comer aquilo. Ou se calhar nem se curam. Ah não. Nem apreciei bem a situação. Eu só os vi a comer e supus que eles se curavam. Vamos lá. Mano. Vou gastar as minhas balas shotgun todas aqui. O lado bom dele estar a lutar com outras coisas. É que elas também me estão a dar um bocado de ajuda nisto. Também lhe estão a fazer um bocadinho de dano. Vamos lá. Mais balas. Mas ele matou o Stego. Ok. Ele já matou o Stego. Eu acho que ele não se cura a comer coisas. Afinal eles se calhar não se curam. Pera aí. Deixa-me entrar agora. Ele tem pouca vida já. E faz-me pouco dano por causa da minha saddle. E eu vou-te matar com este... Baryonyx. Quer dizer. Se calhar devia disparar mais balas. E há... Ele... Eu não sei se ele se cura. Não dá para perceber. Porque ele é vermelho. E as feridas são vermelhas. Não dá para perceber muito bem. Eu acho que ele não se cura. Deixa eu experimentar a data stun. Não vai funcionar. Eu sei. Mas eu vou tentar. Stun! Stun não funciona. Stuns não funcionam. O que é saber? Muito feliz. E deixa-me ir à minha vida. Por favor. Vai ter que ser a base da shotgun então. Então tem potes. Bro! Olá! Esqueceste de mim? Não, pai não. Anda. Anda atrás de mim. Anda atrás de mim. Exatamente. Sempre atrás de mim. Não ataques outras coisas. Não é preciso. Mano, ele até já me está a fugir. E eu já só tenho 63 balas agora. Estou a dar reload. Ele já me está a atacar. Espera. Deixa-me virar para aqui. Virar para ali. Vamos lá. Tem poucas balas, bro. Agradecia que morresse mais rápido. Agradecia que morresse mais rápido. Vamos lá. E bala. Bala. Eu não sei quanta vida ele tem. Mas ele está boé aleijado já. Ah, tem que dar reload outra vez. Ele está mesmo boé aleijado. Quantas balas é que são precisas para derrotar, mano? Quantas? Tu és só um nível 50. Só estou a imaginar o que é que será um 150. E a primeira... Derrotei-o eu, afinal. Olha. Eu queria dar... Ah, um Trudon. Eu queria dar os níveis ao Baryonyx. Olha, acabei a produtá-lo. Mas derrotei-o o meu primeiro Alpha Rex. Oh. Alpha Rex. Mano, a cabeça dele é enorme. A minha personagem já é grande. Dá para isto? Jesus. O que é que tens para mim? Ah, não. Já deve estar no meu inventário, não é? O que? Tu deste-me um ground total de nada? Foi isso que me destes? Foi nada? Foi... What? Ou foi para aqui? Porquê que ele tem tanta Prime? Eu não sei. Bro, tu não me vais dar nada, Alpha Rex? Tu és um Alpha. Não queres dar alguma coisa? Eu acho que não recebi absolutamente... Eu nem recebi aquela cena do Alpha Rex. Se recebe o troféu, é que é um dente, acho eu. Ah, eu recebi nada. E fui eu que o derrotei e não fui. Ué? Olha, não estou a perceber muito honestamente. Era suposto eu receber alguma coisa. E este cais tem 3 níveis, mas nem derrotou ninguém. Mais 3 níveis. Ah, não sei. Muito honestamente, não faço a menor ideia. O que é que eu... Se era suposto eu ter recebido alguma coisa. Não estou a vir nenhum saco no chão? Alguma mochila para ir no chão para eu pegar no luto? Não? Não, não sei. Primeiro Rex que eu derrotei... Não me deu nada. Dá um desforço, gastei tanta bala aqui, mano. Jesus, a sério. Olha, mas não interessa. Derrotamos o nosso primeiro Alpha Rex. E eles são extremamente fortes. Continuam a ser. Mas posso atravessar aqui? Não posso? Posso atravessar? Eu queria ter atravessado ali ao fundo. Opa, mas já que estamos aqui, vamos tentar por aqui. Vamos tentar por aqui. É mais longo que o outro lado, mas olha, não interessa. Tem rato só aqui. Tem algum Alpha Raptor que me queira dar níveis? Agradecia, boé. Não, acho que não tenho. Vou dropar tudo que não seja carne de peixe. Estou a ser atacado ainda. Que é para ser o mais rápido possível. Ih, mano, tenho tanta coisa. Dropa tudo. Só quero carne de peixe. Prime Meat não pesa muito. Morre. Morre. Ok. Tem alguma coisa aqui para baixo? Já, tenho. Dropa isto tudo. Tudo. A carne de peixe vai estragar. Mano, de onde é que estão a aparecer estes raptors todos? Morre. Ok. A carne de peixe vai estragar num stand. Portanto, não vai pesar muito. E nós vamos atravessar aqui. E onde é que é isto? Isto tem um caminho aqui e tudo. Uau. Não sei onde é que isto vai levar, mas eu quero ir para aquele lado. Vem lá. Onde é que é mais rápido? Eu quero conseguir ver o outro lado. Eu provavelmente consigo saltar. Se for muito rápido. E se não for apanhado por um capro. Não. Ai, não. Que susto. Eu vi aquele fiúme a mexer-se para ser um capro, mano. Salta. 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 Eu não sei que barulhos eram aqueles. Que barulhos eram aqueles? Era das cobras? Ah, as cobras fazem um barulho estranho agora. Ok, atravessei. Vamos embora. Assustei-me com o fiúmea, mas afinal era só um fiúmea. Nice. E agora estamos à beira desta montanha. Que também pode ter alfas. Será que vai ser agora que vou encontrar um alfa para derrotar com o meu Baryonyx? Que não seja um rex, se faz favor? Se for não. Mas estamos nesta montanha e a cave era do outro lado. Acho eu. Já não sei como é que isto está. Quer dizer, tenho uma ideia. Eu acho que já estive por lá. Já me estou a lembrar. Esta zona está bastante diferente de arco. Deixa-me deitar-me aqui abaixo. Para vocês verem. Op. Nice. Sem fall damage. E isto antes era tipo... Tinha pedra dos dois lados. Era a montanha e uma cena de pedra do outro lado. E era super escondido com árvores e tudo mais. Mas não subia nada aqui. Mas agora vê-se. É super aberto. Tem isto aqui. Tem tipo um túnel por aqui. Que vai dar ao pântano. Vai dar dali para cá. Ali. E a cave é aqui atrás. E a cave é por aqui. É ali. E isto antes era tudo coberto de árvores. Mal se viu que estava por aqui. A primeira pessoa que encontrou esta cave deve ter sido uma sorte desgraçada. Mas já. Agora é assim a cave. É muito fácil de encontrar a cave por causa daquela entrada ali. E qualquer pessoa repara naquilo. Vem por aqui fora. E isto está lagar aqui por estar à frente da cave. E vê esta cave. E já. Ora siga então. Vamos para esta cave. Vamos ver como é que isto está. E agora. Não dá para entrar Baryonyx. Eu ficava melhor. Esta é a cave do Baryonyx. Tem que dar para entrar Baryonyx. Ok. Beard é que vai ser uma parte difícil por causa da luz. Não é? Mas está a abrir uma boa luz aqui. Espera. Já está a ficar no boiro também. Ok. Cogumelos e tal. Mano. Só esta zona já está lindíssima. Só esta zona já está. Lindíssima. A cave precisava de um update. Enorme. E só aqui já está muito melhor. E se eu me lembro é só andar em frente. E eventualmente vai dar. Acho que é isto. Eu não consigo ver. Como é que eu estou? É isto? Mas tem que dar aqui a volta. Como é que é? Como é que eu estou? Já não sei. Já não sei. Já não sei como é que é esta cave. Ah não. É aqui. É aqui. É andar sempre em frente e eventualmente encontra-se isto. E agora. Basicamente é agora que começa a cave. Basicamente. Vai começar a ver Onyx. Vai começar a ver Arthropleuras. Vai começar a ver 30 por uma linha. E a gente vai ter que lutar com eles todos. Basicamente. E já desapareceu no boiro. Nice. Eu não gosto de estar muito assim olhar à frente que eu posso apanhar um susto muito rápido. Mas. É aqui a cave. Ora cá. Ah meu Deus. Que eu estou assim empurrado por alguma coisa. Nem percebo bem o que é que está a acontecer. Nem me beijo bem na verdade. Ah. É uma entradinha mesmo pequeninha. Que vem dar a isto. Esta zona enorme aqui. E eu não beijo nada. Normalmente eu chegava aqui e via logo Onyx e tudo mais. Mas agora não se pega alguma coisa. E tem esta queda enorme. Ah. O que é que está a querer atacar-me? A fazer barulhos. Eu nem sei. O que é que está para ali a correr. Eu sei que eu consigo ver coisas ali a mexer nisso. Mas eu não sei o que é. Ah. E o meu gajo não se quer curar porque não tem fome. Aparentemente. Olha já se está a curar. Ok. Tenho isto caso eu precise tomar. Não está frio. Se calhar a cave agora não é fria. Siga embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer. Espera. Está ali uma artropeleura. Eu vou sair já. Mal consigo ver por causa desta pedra aqui. Eu vou achar-te. Mas eu quero sair já para tratar da artropeleura. Antes que ela se torne num problema. Não. Ela já me viu. Não. Ah. Ok. Vamos ter que lidar com as artropeleuras. Assim. Eu não consigo ver. Nada. Eu só quero chegar ali à frente para conseguir ver alguma coisa. Eu nem sei onde é que as artropeleuras estão agora. Estão mortos os onyx? Ou ainda estão aqui? Não estão aqui. Morre. Vamos lá. Morre só, por favor. Já está. As artropeleuras andam aí. Elas estão a cuspir cenas. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Morre. Ah. Isso. Um hito e morreu. Deve ter sido o headshot damage. Espera. O Baryonyx passa aqui. Estás a gozar. Eles meteram uma árvore para o Baryonyx não passar. Sai daqui. Não. É suposto não usar Baryonyx nesta cave? Está ali a outra artropeleura. Acá meu. Eu acertei em ti. Aquilo não era uma artropeleura. Afinal. Afinal era só um escarabelho. Oh não. Vai com o... Como é que eu uso um Baryonyx nesta cave? Eles basicamente pegaram as melhores criaturas para caves e disseram. Não. Vocês agora não fazem caves. Como é que eu vou? Há na cá, bro. Exato. Passa. É só mais um passo. Já estás deste lado. Oh meu Deus. Como é que eu faço isto? Como é que isto se faz? Tipo, se eu saltar, tu descravas e andas? Eu não consigo ver sequer. Não é que eu estou? Anda. Anda. Mano. Eu não me acredito que eles voltaram a fazer o mesmo. Primeiro foi a cave da ilha carnívora com os Tylers. E agora foi a melhor cave para o Baryonyx. Que não dá para fazer com o Baryonyx. O que é isto? Oh meu Deus. Como assim? Eu posso... Ah, não posso nada. Quer dizer, posso, não é? Eu posso sacrificar este Baryonyx. Uhum. Eu posso basicamente sacrificá-lo. Como é que eu posso sacrificar? Excelente pergunta. Eu posso... Assim. Não era isto que eu queria que tivesse acontecido. Porque é que ele me seguiu para ali. Não! Oh meu Deus. E agora? Oh não. Ok. Não era isto que eu queria que tivesse acontecido. Mas agora vai ter que ser. Baryonyx. Não, não, não. Não, não, não. Só... Salta. Para ali. Por isso é que eu trouxe grappling hooks. Que é para poder fazer estas coisas. Espera. Já estamos com mais. Ok. O plano não era bem este. Mas ao mesmo tempo era este. Ok? Isto ficou super bem, não é? Eu estava a pensar. Já. Vou à base buscar tipo uma Argy ou algo do gênero. E venho para aqui com a Argy. Atiro o Baryonyx cá para baixo. E uso-o nesta cave. E depois quando for para ir embora. O Baryonyx fica na cave. Pá. Só mesmo para poder usar o Baryonyx aqui. A cena é. Ele já está cá em baixo. Eu ainda tinha que buscar uma Argy. E eu acho que o que eu vou ter que fazer mesmo é. E mais vale o fazer já. Que é para depois se correr mal ou arranjo uma solução. É subir lá para cima. E vamos sair daqui. Sozinhos. Sacrificar-me. E depois tipo. Vim com o Margy para aqui. Pegar o meu Luto e estamos tranquilos. Eu acho que posso fazer isto no instante. Espera aí. Tenho que conseguir sair daqui. Eu não estou a conseguir escalar isto direito. Isto da cave é tão estranha mano. Mal se vê. Ah. Está ali. Está ali. Não, não, não. Não cais. Já. Ok. Nice. Vamos para o plano em prática. Eu já não estou a conseguir encontrar a saída da cave agora. Onde é que saio? Onde é que eu saio? Por que eu ouvi o compis aqui? Por que é que há compis aqui dentro mano? Espera. A saída é aqui ao lado. É aqui. Acho eu. Ah é aqui. Ok. Ok. Deixamos sair. Há alguma criatura aqui perigosa? Isto ainda vai ligar um bocadito? Não. Não ligou muito. Ok. Há aqui uma criatura muito perigosa. Espera aí. Que nível é que tu és? Igual 20. Oh meu Deus. Nossa senhora. Hoje é o dia de encontrar as criaturas perigosas. Vou... Vai ser mais ou menos aqui atrás. Vou morrer aqui atrás. Espera aí. Eu posso fazer o seguinte. Rainy Ognath ainda está para ali. Faço isto. Ok? Quando isto chegar a zero. Dá para um gajo suicidar. Só para o caso de ficarmos presos. Ou algo do género. Tranquilo. Já está. Os compis podem comer. Estão à vontade. Já era um bom passar fome. E agora vou buscar uma Argi. E cá estamos. Direto-se na base. Será que agora tem que ser rápido, não é? Tem que ser super rápido. Que é para o moluto não desaparecer nem nada do género. Anda. Vamos lá Argi. Vamos lá. Siga embora. Onde é que eu morri? Foi ali. Siga. Vamos lá. Ora bem. Onde é que está aquela Rainy Ognatha? Onde é que ela está que eu quero estar mais longe possível dela? Onde ela está? Ela está para aquele lado. Provavelmente. Eu morri aqui. Ok. Espera aí. Acabou. O que é que está a atacar aqui? O que é que está a dar agro em mim? São os compis? Acho que eram os compis. Morre. Tudo a sair daqui. Calma. Pichai-nos aqui se faz favor. Deixa-me. Ir aqui ao moluto num instante. Antes que ele desapareça. Fala uma coisa. Eu sei que ainda tinha boa tempo. Mas. Eu fico muito ansioso. Eu não quero perder as minhas coisas. Deixa-me equipar-me. Nice. E o que eu vou fazer é o seguinte. Argi. Tu vais ficar tipo. Um sítio difícil de outras criaturas chegarem. Tipo aqui. Sei lá. Aqui. Pronto. Ficas aqui. Está bem? Tu ficas aí Argi. Aí não leves muito ano. Assim é difícil. de outras criaturas lá chegarem. E agora sim. Eu posso fazer a cave. Porque eu sei que depois eu consigo sair da cave e voltar para a base. E estamos tranquilos. Nice. E está um calor desgraçado aqui fora. Deixa-me ir para a cave. Fica mais fresco. Como é que é a entrada? Como é que é a entrada? Aqui não é? Já não saí da Rhyne Ognatha. Mas também. Não quero saber. Deixa-me pegar nisto. Que botão é este aqui? Não. É o outro. Ah. Tocha. O que é que estamos aqui para dentro? Hã? Aqui não há nada. Posso correr só. Antes eu sabia orientar-me aqui tão bem dentro desta cave. Agora nada. Já sabia. Quer dizer. Não é preciso orientar-me muito bem. É só correr em frente e um gajo chega lá. Hã? É ali. Hã? É basicamente aqui. Parece que é mais comprido a cave. Não estou a perceber bem. Espero que o meu barionics ainda esteja bem. Deixa-me pegar aqui nos grappling hooks. Porque eu... Se calhar devia ter trazido mais. Que eu acho que ainda tinha na base. E vamos ter com ele. E devia ter trazido paraquedas. Se calhar. Fazer paraquedas não é muito difícil. Aqui ele está. Está ali. E já tem aqui aranhas e o quê? Deixa-me... Opa. Fazer assim. Não, não, não. Não era este botão que eu queria. Ok. Acho que as coisas já deram respawn. Eu acho. Aeonix. Acá. Nice. Não, não, não. Anda. Anda cá. Ok. Nice. Nice. Estamos tranquilos. Ok. Só vou liberar-me destas criaturas. Quando eu conseguir ver alguma coisa. E morre. Morre, se faz favor. Ok. Isso é uma entrada completamente diferente do normal nesta queima. Completamente diferente. Ok. Nós já estamos cá em baixo. E agora temos que ir... Para onde é? É para aqui. É para aqui. Ok. Nós estamos deste lado. Temos que ir... Para aqui. Nice. Eu já não me lembro bem... Se havia drops ali ao fundo. Mas podemos dar lá uma olhadela. Aliás. E se o Baryonyx não passa noutra parte qualquer da cave? Eu também não pensei nisso. Deixa-me ir aqui. Eu não sei se ele passa ali. De onde passava? Mas agora eu não sei. Sequer. Olá. Tenho Onyx. Olá. Olá. O Onyx nem nada há por ela de mim. Ok. Já me viu. Morre. Oh, não. Exato. Baryonyx. Era suposto que lutasse, mas não empurras-me. Que eu quero conseguir ver coisas. Está quieto. Passivo. Está quietinho aí. Deixa-me só dar uma olhadela. Eu quero ver se há drops. Se há alguma coisa eu simplesmente corro para trás e tu ajudas-me. Aqui há Megalaneas. Ah, nem sei se há Megalaneas. Ok. Há problemas. Ah, ok. Eu esqueci-me das aranhas. Ok. Isto é um problema. Isto é um senhor problema. Sabem de quem é que eu também me esqueci de trazer? Medical Brews. Eu fiz os Medical Brews e esqueci-me. E esqueci-me. Que havia aranhas e elas dão-me slow. Lado positivo. Ainda não levei Mega Rabies. Mas esta zona da cave laga-boé. Eu não sei bem o porquê. Esta zona aqui laga-boé. Vamos seguir para este lado. Baryonyx. Está a lagar. Não sei porquê. Passas aqui. Passa tranquilo. É mesmo só no início. Que já não passa. A sério. Onde é que nós estamos? Onde é que é esta zona? Eu não reconheço bem isto, mano. Com tantas plantinhas e coisas. Eu não conheço bem esta zona. Quer dizer. Conheço sim. Conheço sim. Tenho isto aqui. Depois há uma zona aí com cogumelo. Depois há uma zona que tenho que saltar. Não me lembro bem. Mais ou menos bem. É esta zona aqui. Eu posso ir para ali. E ali para o fundo há uma zona que eu tenho que saltar. Mas pode ter lá um drop. Vamos lá primeiro. Siga. É um autêntico labirinto. O que é que está ali a fazer barulho? O barulho das cobras agora é tão diferente. Que eu nunca percebo que criatura é. É. Mas esta cave é o verdadeiro labirinto, mano. Tudo é um labirinto aqui. Isto aqui são ramos. Ok. Eu quero ir para ali. Porque é onde se faz o salto. Para ir buscar um drop. Ok. Ar tropeleiros. Eu não vi ao longe. Eu devia ter visto ao longe. Não acerto os cuspes. Ele acertou acho que num escorpião. Ok. Eu devia ter feito isto ao longe. Porque a ar tropeleira vai me destruir a minha armadura. É um problema. E ela acertou-me. Ela acertou-me. Mas também ainda não morreu. Morre, bro. Morre. Já está. Ok. Vamos com mais calma. Não precisa pressar isto. Mais uma... Está ali a outra. Está ali a outra. Há sempre duas. Nice. Não. Como é que estou com os pistes daí? Estás a fazer batom. Estás a usar cheats, mano. Ah não. Ah não. Já morreu? Ah, já tinha morrido. Como é que está a minha armadura? Ah, ainda está a porrer. Ainda está a porrer. Ela é super forte, a minha armadura. Ok. Há mais alguma ar tropeleura? Só vejo aranhas e uma cobra e morcegos. Que ainda não me deram Mega Rabies. É impressionante. Hoje se calhar não é o dia do Mega Rabies. Quando eu trouxe tantos Antidos. Eu trago um monte de Antidos. Não, não queremos dar Mega Rabies agora. Mas é tudo nível alto também. Nice. Tu já tens níveis. Tem sete níveis. Vamos meter em 1000 e damage. Que é para começarmos a fazer um bom dano também. E dropa tudo. Eu preciso de tudo que me mexas direito. Dropa isto tudo. Ah, não. Ah. Dropei um bocado da carne de peixe. Mas vai haver piranhas depois. E eu posso formar a carne de peixe fácil. Ice. Siga, siga, siga. Cobra. Morre. 563 deadshot damage. Ice. Morreu. Eu não sei se ele passa aqui. Ok, passa. Mas também se não... É melhor não. É melhor não. É melhor fazer eu isto. Porque eu não... Eu não confio nele para fazer este salto. Espera aí. Deixa-me fazer eu. Eu tenho grappling hooks. Consigo fazer isto fácil. Aliás, sem grappling hooks consigo fazer. E conseguimos ver lá para baixo todo, mano. Uau. Mas eu não vejo nenhuma luz de drop ali. Portanto... Opa, vamos arriscar um bocadito só. Só um bocadinho. Não muito. Só arriscar um bocadinho. É a melhor maneira de arriscar. Só um bocadinho. É. Ah. Ok. Já estou a ouvir coisas aqui. Vamos fazer isto rápido. Artropleuras? Não. Olha, vocês têm um... Como é que ele que mira que estas artropleuras têm, mano? É impressionante. Mas ela me acerta tão fácil. Tal. Primeiro hito nunca conta. Mas o segundo já conta. Nice. Só falta uma. Há sempre duas. Há sempre duas. Ah. Não vejo a outra. Ah. Mas ela acertou-me com o cuspe em cheio. Já. Não há aqui nenhum drop. Vim aqui para nada. Não há nenhum drop aqui. A sério. Será que eu consigo fazer este salto? Deixa-me ir com isto. Só para o caso. Que eu não quero estar a gastar grappling ou o que está à toa. Se eu conseguir fazer este salto assim, melhor. Este aqui duvido que consiga. Mas vou tentar. Consegui. Nice. Já. Ali pode ter um drop. E é meio lá para trás. Eu estava a supor que não estava a conseguir ver só. Já. Mas esta cave já não é... Já não está feita para variar. A maioria das zonas eu mal consigo ver se tiver em terceira pessoa e tudo. Ou é complicado. Agora. Eu não sei. Já não lembro da diferença entre os dois caminhos que ainda temos. Mas eu acho que eles vão andar ao mesmo sítio. Portanto vamos simplesmente por este. Ok. Que susto. Não faças tanto... Olha um ovo de cobra. Isto é raro. Ah. Mas estou. Isto é relativamente raro. Isto era... Os ovos que eram precisos de antes para fazer a kibble de Tyler. Era super difícil fazer a kibble para Tyler. O outro caminho simplesmente vai andar por ali aqui. Vai andar exatamente ao mesmo sítio. Ah. E agora chegou a... Pera. Odeio estas cobras. O buraco que elas fazem assusta-me sempre agora. Morre. Chegou a parte difícil. Ok. É aqui. Tu bar e onyx é incrível. Tinha ar tropeleiros aqui. Morre rápido. Não cuspas. Não cuspas. Não cuspas. E cuspiu. Ah. Agora malveja as criaturas. Agora chegou à parte tem água. E tem ar tropeleiros ali. Esta parte é que vai ser um filme desgraçado. Porque isto tem... Tem muita criatura chata. Nomeadamente sarcos. E tantas ar tropeleiras mano. Está a começar a andar aí ao tiro é? Já. Basicamente. Morre. Morre. Estás morta. Eu gastei uma bala à toa. Está outra ar tropeleira ali. Não. 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 Ela vai subir isto. Ela vai subir isto. Deixa-me afastar-me. Eu acho que ela consegue subir ali. Subiu. Mas nem sei. É preciso de derrotar as ar tropeleiras se não elas vão estragar a armadura. Está ali. Está ali uma. A outra está ali. Morre. Morre. Não. 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 Não cuspas. Morre só. Exatamente. Não. Ok. Isto é uma cobra. Para que é que eu gastei a bala? Para que é que eu gastei a bala? Eita aqui. É outra cobra. É mesmo. Eu não a matei. Eu achei que ele tinha um morto. As outras ar tropeleiras. Como é que foram? Havia mais. Eu tenho a certeza. Não sei onde é que elas foram agora. Está ali uma. Yes. Acá. Estão. Morre. Morre antes de cuspires. Não. Morre só. Morre só. Ah. Vai ter que ser assim. Yes. Ok. Já está. Este escravelho odiou-me por o ter atacado. Ok. Ah. E para ali podia haver um drop também. Ali dentro. Se não estou enganado. Mas não sei se quero arriscar ir lá. Para já. Quero dar aqui uma volta primeiro. Aquela luz azul ali me vai achar um drop. Ou é só impressão minha. Espera aí. Eu não estou a perceber que luz é aquela ali. Espera. Não. 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 Não me atire. Não me atire. Não me atire já. Espera. Deixa-me preparar-me antes de eu me atirar para a água. Podem morrer. Ok. O que é esta luz? Esta luz azul. É um cristal. Não é um drop. Ok. Tem um escravelho ali. Aquilo é um cristal. Estamos tranquilos. Nós estamos a conseguir derrotar tudo pelo caminho. Estamos tranquilos. Agora são escorpiões e cobras. Tranquilo. Eu ainda não faço muito dano. Ok. Porque estava este aqui. Ele tinha mate boost. Aço 125. Então já faço algum. Headshot damage. Aço bue. Arthropleuras. Vou usar a minha postulinha. Eu queria acertar-lhes headshot damage, mas... Eu não consigo ver a cabeça delas. Vai ter que ser à base de mandar um monte de tiros. Elas morrem. Nice. O que mais? Espera. Estou a abrir uma arthropleira. Está ali. Não, não, não. Ok. Estragou uma armadura. Acertaram-me tantas vezes que já fiquei sem armadura. Ah, sério. O que é que eles destruíram? Foi só a camisola? A mãe é o mais fraco, não é? E a camisola é a cena dos pés. E eu estou cheio de calor. Como é que esta caída antes ficava frio e agora está um calor desgraçado? Mas eu também vou para a água. Nem a água está mais fresca. Ok. E tem um arthropleira aqui. Eu estou-te a ver. Não te escondes de mim, bro. Não te escondes de mim. Espera. Ah, não acertou o it. Ok, mas já morreu. Nice. Nice. Só faltam estas criaturas. E a Seneca nem precisava de ter lutado com nenhuma destas criaturas. Se podia ter uma tirada à água e estavam os tranquilos. Mas eu quero dar uma olhadela aqui. Eu não consigo ver o sarco. Ah, está ali um sarco. Eu ia dizer que não conseguia ver os sarcos, mas já está ali um. Está cheio de sarcos aqui. Esse é que é o problema. É que está cheio de sarcos. E eu tenho que dar stun a todos com o Baryonyx. Yep. Deixa-me subir aqui acima. Dar uma olhadela aqui. Como é que estamos? Alguma coisa para aqui, a não ser esta Explorer Note que eu não apanhei ainda bem. Nice. Acho que não tem aqui nada. Pá, vamos arriscar dar um salto aqui ao lado. Vamos aqui. Vamos ver o que é que tem para ali. Bom dia, alegria. Saltei mal, mas não interessa. Tem uma arto-poleira. Tenho que me focar na arto-poleira. Morro rápido. Morro rápido. Por que é que tu estás aqui? Não sei. Morram todos. Onyx. Tudo morto. Só sabor. Morro. Já está tudo. Nice. Onde é que isto leva? Eu já não tenho a certeza de onde é que isto leva. Melee damage. Eu sei que o caminho certo não é para aqui. E há outro caminho que eu quero experimentar. Mas já não me lembro bem o que é que era este sítio. Eu quero experimentar outro caminho que é para aquele lado. Que eu acho que pode ter um drop. Mas o caminho certo é mesmo aqui no meio. É mesmo ali no meio. É. Ah pá, está na altura de entrarmos na água. Acho que chegou a altura. Deixa eu meter isto. Deixa eu meter isto. Finalmente vamos à scuba gear. Olha que o scuba gear está top. Está bem, fixe. É. Siga. Água. Olá, bom dia, sarcos. Como é que estamos? Não se vê nada. Já estou a ver um sarco ali ao fundo. Olá. E eu estou sem fogo. Se calhar isso altera alguma coisa. Nice. Tenho que andar sempre à roda. Ok? A solução para esta cave é tipo, andar à roda. A cena é que, como já não dá para dar sempre stun às criaturas, nós também temos que matar as criaturas rápido. Yep. Nice. Porque Downs dava para dar stun infinito, tipo aos sarcos. A cena é que eu não beijo nada. Está o outro sarco aqui. Falta luz nesta cave. Falta luz aqui. É um beijo nada. What? Downs era muito mais fácil de ver. Eu não consigo ver a grande coisa. Muito honestamente. E eu estou sem fogo. Se calhar isso com fogo ainda era pior de ver esta cave. Espera, estou preso. Estou preso como? Ok. Nice. Sobe. Sobe, 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 sobe. Não, sobe mais. Mais, mais. Nice. É não se vê a grande coisa ali embaixo. Não se vê não, senhora. Mas o sítio qualquer... É deste lado. Agora que estou a pensar direito. É deste lado ou é do outro? Eu acho que é deste. Espera, de que lado é que é o sítio? Agora estou confuso. Já, espera, é deste lado. Já. Aquilo ali... Espera, será que eu posso... Ok, não me assustes. Oh não, ele tirou-me de cima do... Ai, era isto que eu não queria que acontecesse. Ele tirou-me de cima do Baryonyx. Parem quietos. Estes sarcos dão desmonte. Essa é a pior parte. É que eles podem dar desmonte. Ok, podes morrer. Já está o outro Sark a tentar vir para aqui. Eu já vi a cauda dele. Mas há uma cena fixe. O artefacto está tipo ali atrás. Literalmente, ali é o artefacto. Vocês vão por uns túneis para virem sair ali. E eu quero experimentar e ir direto para ali. Está ali o sarco. Está preso na parede. Olá, sarco. Queres vir aqui? Eu dou-te uma ajuda. Vamos lá. Exato. Exatamente. Nice. Nice. Morre. Não, morre. Morre. É tranquilo. Podes morrer. Morre. Se faz sabor. De fazer 300 danos. Que nível é que tu tens? 140. É tudo nível alto também. Nossa senhora. Eu quero experimentar entrar por ali. Não sei se funciona. Não sei se é possível sequer. Mas eu quero experimentar. Quanto é que por ali eu ir buscar o artefacto só assim, mano? Chegar aqui. Está o artefacto. Bem. Bem. Era lindo, não era? Eu fazia a quebra mesmo. Sentia-me culpado. Não. Não, não, não. Deixa-me subir. Estou a gastar isto à toa. Não. Deixa-me subir. Não. Ok. Ok. Vamos ter que andar aqui ao estouro. Vai rápido. Ok. Espera, espera, espera. Falei. Não me acertem. Não. Vocês são boi feios. Eu não quero te olhar para vocês de perto. Ah. Ah. Não. Não, 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 não. Espera. Se eu tivesse o Medical Bruce era tão útil agora. Não tenho balas, acho eu. Espera, 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 espera. Estão. Acertou-me com o Mega Rabies. Não interessa. Eu tenho cura. Espera. Estou. Ah. Não. Estou. Espera. Mais uma. Mais outra. Oh, meu Deus, mano. Estou a ficar sem balas. Devia ter o Pyke aqui. Eu acho que tenho o Pyke no meu inventário. Tenho. Sim, senhora. Nice. Pyke é mais fácil. De acertar sempre. Estou. 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 Morre. Se for, por favor, tens muita vida. És nível 100. Podias morrer mais rápido. Agradecia-te. Nice. Só não me partas isto, por favor. Ok. Deixa-me fazer isto assim. Que é para poupar aquilo um bocadinho. Estou a ficar sem vida. Espera. Eu acho que vamos morrer aqui no Stunt. Estou a ficar sem vida por estar com calor. Estou. Oh, não. Deixa-me tirar isto. Ok. Já não estou com calor. Mas leve mais dano assim. Se eu não estou enganado, isto é a zona do artefacto, não é? Afinal, dá para vir por aqui? Não é aqui o artefacto. É. Está ali o artefacto. É. Não é preciso entrar pelos túneis. Nem nada. É só, olha. Está aqui. Muito obrigado. Está o artefacto. Ainda é assim esta cave? Eu achei que eles iam pôr isto igual. Afinal, dá para vir por aqui só. E está feito. E agora sai-se. Mano, eu quero fazer na mesma os túneis. Que é para ser justo. Mas dá simplesmente para ir buscar o artefacto e ir embora, mano. O que é que está aqui em baixo? Está alguém aqui? Eu quero ver se arranjo drops ou alguma coisa. Espera aí. Ah. Ah. Yes, yes, yes. Estamos bem. Estamos bem ainda. Vem para ali. Não, 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 não. Exato, exato, exato. Ok. Estamos nice. Estamos cegados. Estamos tranquilos. Nice. Yeah. Vocês podem literalmente ir ali buscar o artefacto e ir embora. Não é preciso nada de água nem nada. Mas a cena é. Eu quero. Porque eu quero ver se arranjo coisas para mim. Portanto. Vamos lá. Dá um mergulho. 3, 2, 1. Siga. Não se vê absolutamente nada. Mas eu sei que há sarkos aqui logo. Ok. Esse não é o sítio que eu devo ir para ir ter o artefacto. Mas aqui pode ter um drop. Portanto. Eu quero vir aqui. Eu dei stun ao sarko. Ele agora está lá para trás. Pode haver outro aqui à frente. Portanto. Vamos andar aqui à roda. Eu não sei em que é que acertei. Acho que dei stun ao outro sarko. Nice. Nice. Estou a ser atacado por 30 coisas. Espera. Tenho que dar a volta aqui afinal. Isto não tem a tipo uma plataforma. É aqui à frente. Não há um único drop aqui. Eu não sei se estou a lutar com mais sarkos. Mas honestamente estou a andar à roda só porque sim. Já. Tenho esta zona aqui. Tenho a boa piranhas. Nossa senhora. Quase podia ter um drop. Não tem nada. Anda lá. Eu quero um dropzinho. Eu já tenho o artefacto. Não é assim muito difícil de ir buscar o artefacto. Para casa é bastante fácil. Olá sarko. Eres tu ou quantos sarkos é que andava aí atrás? Honestamente nem sei. A moto está cheio de carne de peixe. Mais dano. Esse. Tem outro sarko ali. Já. Tenho dois sarkos. Eu não consigo perceber bem. Mas já. Acho que vamos direto. Vamos direto até o artefacto. Ou ao sítio do artefacto. E a partir daí vermos. Se encontramos alguma coisa pelo caminho melhor. Se não encontramos ali a vida. A cena é que eu ando sempre um bocadinho mais lento. Porque tenho que andar a dar stunts. Estava ali outro sarko. Nem o vi. Muito honestamente. Não me vi que ele estava ali sequer. Mas sabia que ia haver um sarko. Simplesmente. Ah não. Sarkos. Larguem-me. Deixem-me só ir à minha vida. Mas deixem-me só ir. Está sucadinho aqui. Tranquilo. É que são sarkos e piranhas mano. É mesmo tudo para ser chato. Larguem-me. A entrada que é suposto ir. É aqui. Ah. É por aqui que se vai por de facto. Um sítio. Boé fundo. E tem um drop. Ok. Tem um drop. Mas tem sarkos. O que eu ia dizer é que era boé fundo e tem sarkos. É. A parte dos sarkos é que é pior. Não é a parte de ser muito fundo. Quer dizer. Ser fundo também não gosto muito. Mas não interessa. E depois temos que ir para ali. Algum sarko. Há que era um beijo. Há não beijo se vêm sarkos. Tem piranhas. Piranhas. Mas isso já vai haver sempre nesta queima. Algum sarko. Espero que não. Há. 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 Nem valeu-o muito a pena. Mais ou menos. Não valeu-o muito a pena. Honestamente. Há. Sério. E agora é continuar por aqui. E rezar para eu não levar desmonte de um sarko. Porque isso era um problema. Sobe. Sobe e anda à roda. Sobe e anda à roda. Não sei o que é que ataquei. Mas andava aí com qualquer coisa. Deve ser piranhas ou um sarko. Acho que era um sarko. Acho que levou-se tanto. Sempre assim. Sempre para cima. Sempre para cima. Mais para cima. Mais. Faz favor. Ok. Aqui pode haver sarko. Pode haver sarko para aqui. Acho que está aí um. Acho que está. Está um aqui em baixo. Já. Está ali. Bro. Larga-me. Eu não consigo mexer. Ok. E agora saímos aqui. Nice. Hoje não me lembro do caminho desta queima. Sarko. Queres vir aqui dizer alguma coisa? Anda. Queres dizer o lá bro? Ana. Não? Ok. Então olha. Fica aí. Depois também quer dizer. Eu acho que consigo sair com o... Ele veio? Não. Eu acho que consigo sair com o Varyonyx pelo sítio que eu saí com os grappling hooks. Posso estar enganado mas eu acho que consigo. Siga. Vamos dar outro mergulho. Nice. Eu acho que é só mais este. Só mais este túnel e já está feito. Eu não sei para onde é que eu tenho que ir. O que é que me está a atacar? Era um beijo. Eu não estou a ver. Eu não sei onde estou. Deve ser para aqui. Muito honestamente vou confiar que eu estava a apontar sem querer para o lado certo. Vamos. Amor. Deve ser aqui. É aqui? É aqui que eu tenho que subir? Se calhar. Tem aqui uma zona para sair. Mano. Aqui. Espera. Tem outro caminho. What? Onde é que eu estou? Não estou a perceber nada. Eu não estou a perceber absolutamente nada pessoal. Não é só vocês que estão se calhar a olhar para o Ecrata e tipo. Onde é que ele está? Eu também não. Eu literalmente também não sei. O que é isto? É aqui. Oh. Está aqui um drop. Se eu quisesse voltar a vir buscar este drop eu não sabia como fazê-lo. Não sabia. É que eu nem sei se me está a atacar alguma coisa. Ah não. Está aqui um sarco. Olá. Estava ali escondido. Olá sarco. Eu ouvi-te bro. Tens de fazer menos barulho para a próxima para ser surpresa. Ok? E agora? Drop. Está a meira uma grande coisa mano. Os drops tipo fora das caves estão a ser melhores que os drops das caves agora. É impressionante. Onde é que isto é? Onde é que eu estou? Isto não é a cena do artefacto? Mas já nem me lembro como é que isto é. Oh que susto. Oh. Um susto assim bro. Onde é que eu estou? Hã? Ah não conheço este... Porquê que tem uma artropeleura? Em que cacito é que eu estou? Ah não conheço isto. Eu sempre que fazia esta cave eu subia o caminho e simplesmente seguia o caminho e não vinha a dar uma sala de artropeleuras. Eu nunca vi isto na minha vida. Não. Para de cuspir cenas mano. Isto é porco mano. Não cuspas. Sai. Ah. Para. Quantas artropeleuras tem aqui? Ataca normal. Já as mataste todas. Nice. Ah. Ah pera. What? Só agora é que eu cheguei aqui? Pera. Como é que eu cheguei aqui mano? Isto foi magnífico. Ah. Agora estou numa dúvida. Estou numa dúvida. Estou numa dúvida porque eu sei que era suposto eu virar ali, vir por aqui e tem aquele caminho mas tem este. Eu já não me lembro se isto é decói. Se isto é tipo eu vou por aqui mas não é por aqui. Eu já não me lembro. Eu vou tentar. Mas eu já não me lembro. Já não tenho a certeza. Mas honestamente já não tenho a certeza. Vamos tentar. Vamos por aqui fora. Vamos ver onde é que isto vai dar. Tem lá um sarco. Eu não consigo ver. Eu não sei onde estou. O que é que está tão escuro? É que estou a andar contra uma parede não é? Oi. Eu não consigo sair. Ah. Olha. Consegui sair. Para onde? Eu não sei. Será que eu posso ir por aqui? Será que o Baryonyx não passa? Não. O Baryonyx passa afinal. Mas esta caiba é horrível. É preciso ter alguma forma de luz aqui dentro. Ou vocês saberem o caminho sem terem que olhar. E está cheio de piranhas. E sarcos. Ah. Um beijo absolutamente nada. Nossa senhora. Eu podia subir o gama. Também estou a ser um bocado burrinho. Se aumentasse o gama. Eu acho que tenho o botão para o gama. Não. Não tenho. Eu nem sequer tenho os botões do gama para subir. Mas já. Chegámos ao artefacto. É. Eu vou ser honesto. Eu tinha a noção de onde é que eu estava a cada momento. Não é? Para conseguir chegar aqui. Mas ao mesmo tempo eu nem sei bem como é que consegui chegar aqui. É. Ou fazem esta festa toda de bi-play água. Ou usam um grappling hook e vão por aqui. Vamos ser honestos. Bi-play é mais fácil. Agora. Basta saber se o meu barionics passa aqui. Passa. Mano. Yep. Yep. Vamos embora. Eu não sei porque é que eu fui fazer o caminho dos túneis, mano. Não se vê absolutamente nada. É perigoso. O luto não foi grande cena, mano. Olha. É mais fácil usar o grappling hook. Vamos sair daqui. Tu tens de dropar coisas, mano. Tu tens que dropar coisas. Senão tu não andas. Basicamente. Dropa cenas. Tudo. Este gajo esteve numa aventura já. E assim é que ele vai ficar dentro da cape. Infelizmente. E já deu respawn a tudo. Ai. Mas não. Não, não. Não quero lutar mais com vocês. Deixa-me ir embora. Para onde é que é? É para aqui. É para aqui. Eu não quero ter que lutar com estes gajos todos outra vez. Podemos ir para este lado. Este foi o caminho que nós zumbiamos. Eu acho que estou a seguir o caminho certo a vir por aqui. Mas não tenho a certeza. What? Porquê é que já deu respawn a tudo? Porquê é que já deu respawn a tanta coisa? Nossa senhora. Quantos Onix é que estão aqui? Meu Deus. Chegou aqui a festa dos Onix. Foi agora. Mano. Saiam daqui. Ah. Não consigo também lutar muito bem aqui. Não consigo ver grande coisa. Mano. Esta cave é tão apertada. Meu Deus. Para quem não conhece esta cave. Isto vai ser... Um desafio fazê-la. Mas é... Ok. Está a dar de load a coisa. Está a se alagá. Ué. Ok. Já estamos aqui. Aqueles já são artropeleiros novas. Ah. Meu Deus. Nada de respawn às coisas. Isso é um problema. Ah. Meu Deus. Vamos antes para este lado. Este foi o caminho que nós zumbiamos. Que eu nem sei se o Baryonic se passa. E ah. O Baryonic já não passa por aqui. E ah. O Baryonic já não dá para ser usado nesta cave. Eu vou ter que vir para este lado. E vou ter que sair com um grappling hook só para cima. Ah. Basicamente. Mais uma criatura que eles tiraram a principal função do jogo. Ah. Quer dizer. Não é bem a principal função. Ok. O Tyler fazia a cave do... da ilha dos carnívoros muito facilmente. Portanto eles basicamente não o deixam fazer agora. Não é? Tiraram a... Ele já não pode entrar. E o Baryonic, mano. A principal função do Baryonic na ilha era fazer esta cave, mano. E ele agora nem consegue entrar. Mas ao mesmo tempo consegue. Vocês têm é que sacrificar um Baryonic para fazer a cave. É. É preciso sacrificar um... Basicamente. Ou usam outra criatura. Mas... Mano. O Baryonic é incrível. Se bem que se vocês forem com outra criatura qualquer. Só até lá abaixo. E depois usarem o grappling hook para ir buscar o artefacto. Vocês não precisam do Baryonic. Muito mais também não precisam. Agora com dois grappling hooks. Eu vou ter que chegar lá acima, não é? Como? Eu não tenho bem a certeza. Espera aí. Como é que eu só tenho dois grappling hooks já, mano? Como é que eu vou fazer? Eu consigo ir para ali? Consigo. Espera. Baryonic. Pá, foi um prazer, mano. Tivestes muito bem. Espero que fiques bem aí. Um dia eu venho buscar outro artefacto e eu venho te ver. Está bem? E agora nós vamos ter que fazer aqui uma magia. Eu não sei como é que vamos fazer. Oh, não. Oh, não. Ok, estraguei tudo. Estraguei tudo. Estraguei tudo, nada. Não, não. Estraguei. Agora é que estraguei mesmo tudo. Ah! Ok. Ok. A sério. Estava mesmo lá no sítio certo. Ok. Baryonic. Lembras-te que eu te disse? Chau e adeus. Ainda não é. Ainda não chegou a hora. Oh, meu Deus. Eu estava no sítio certo e o meu gajo imenso se lançar para a frente simplesmente caiu. Ah! Ok. Baryonic. Vais ficar aqui na mesma. Mas eu vou ter que fazer o caminho a pé. Ai, chau, mano. A meio daquelas criaturas todas. Uh! Peraí. O que eu posso fazer é... Peraí. Baryonic. Ainda vais ter a utilidade. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer o caminho todo a pé. Até o início daquilo vai ter que ser a pé. Mas o que eu acho que vou fazer é... Baryonic. Tu ainda me vais ajudar hoje, mano. Tu ainda vais ser útil. Peraí. Eu vou atrair as criaturas para o Baryonic. Nós derrotamos a Onyx aqui ao bocado. Mas já deve ter mais. Pessoal. Tudo atrás de mim. Tudo atrás de mim. Venham aqui. Pera. O Baryonic já está apurrado. O Baryonic já está apurrado. Com o quê? Não tenho a certeza. É um escorpião. Escorpião. Morre. Agora tenho que lutar com outras coisas que vêm aí. Já está um Onyx aqui. Onyx. Onde é que estás? Estás aí. É um mau beijo. Mas eu... Peraí. Ah. Só preciso atacar para acertar em coisas. O que é que está aí também? É o outro escorpião. Porquê que estão a aparecer escorpiões agora? Ah. Não sei de onde é que eles vieram. Morre. 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 Pá. Vamos arriscar. Com 12 balas. Com uma pistola. E com um pike. Vamos correr. Tchau e adeus, meus amigos. Que eu estou com uma botija de oxigênio às costas. Tchau. 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 Oh, uma atropeleira. Isto está a lagar-se porque está a dar a deload, mano. Espera. Estamos quase. Estamos quase. Estamos quase. Isto é... Ok. Já sei onde é que estou. Nice. Eu fugi a todos. Eu fugi a tudo. Yes. Tchau e adeus. Tchau e adeus. O meu barionics vai ficar ali dentro, mano. Que triste. Boa é triste, mano. Ah. Mas olha, é vida. Tempo que ser. Foi um sacrifício para eu poder ter mais um artefacto. E o que quer dizer? Ou se calhar vou ter que ir buscar mais vezes este artefacto. Se calhar o barionics vai ser útil. Se calhar. Yeah. Posso fazer aquela parte a pé e depois uso o barionics. Talvez. Onde é que é a saída? É preciso sair daqui ainda. Até... Deixa-me tirar isto. Só estou a ouvir aqui o gajo a respirar. Onde é que... Onde é que sai? Já não sei. É aqui. Espera, espera, espera. É aqui. Saída. Nice. Ok. Estamos cá fora mais uma vez. E tem Dilos. Dilos. Sai daqui. Ok. Argi. Argi. Preciso de ir rápido. Temos que sair daqui. Argi. Porquê que estás cá embaixo, bro? Porquê? A minha... Argi? Argi. A minha... A minha Argi está debaixo do chão? Arca, anda lá. Não sejas assim, bro. Dá-me a minha Argi. Ah! Ah! Sai! Espera. A Argi já não está no chão. Como é que ela saiu? Eu não sei. Vamos embora. Ok. Ok. Antes que aconteça alguma coisa má... Vamos simplesmente embora. Ok. Mais uma cave. Boa... Boa estranha esta cave, mano. Ela é tão difícil. Mas ao mesmo tempo é a coisa mais fácil do mundo se vocês usarem um grappling hook. É tão estúpido. Vamos para a base. Ora cá estamos nós de volta. Nice. Vamos para o seu artefacto lá em cima. Mano, esta cave é muito estúpida. Vou ser honesto. Eu do caminho da cave para aqui vim a pensar e é... Porquê que não estás a seguir Argi? Para de me seguir. E esta cave é estranha. A cave é boa estranha, mano. Tipo... Um gajo usava o bar Ionix para fazer a cave porque ele era super útil a lutar com criaturas na água. Deixa-me pôr aqui. De facto. Não, isto... Este é o do pack, não é? Olha que é este. É do pack. Nice. Ele sai para fora da parede. Não. Está top. Está nice. Yeah. Basicamente um gajo usava o bar Ionix porque ele era útil para lutar com criaturas na água. A cena é... Basicamente o bar Ionix já não pode entrar na cave. Ou seja, já ninguém vai fazer a cave toda. Simplesmente vamos buscar lá, tipo, grappling hook e vamos buscar o artefacto que dá para entrar, tipo, de lado. Nem precisamos ir à água. Então para que cai a água? Não sei. É ou é estranho? Antes eu acho que também já dava para fazer isso. Ou era neste? Eu acho que era neste. Mas no do Pantern, do Redwood, acho que também tinha uma saída assim estranha. Depois de iremos buscar o artefacto acho que também dava, antes já não tenho a certeza. Mas neste, yeah, já se fazia aquilo mas um gajo ia fazendo os túneis porque pronto temos o bar Ionix. Agora não tendo, acho que mais vale lhe buscar, tipo, um grappling hook. É estranho. Não sei. Mas pronto, pessoal. Quinto artefacto. Já estamos a meio. Já temos 5. Já só faltam 5. E que são os 5 mais difíceis. Mas não interessa. Só faltam 5. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, deixem um likezinho que ajuda muito nos vídeos. Eu fico-vos muito agradecido. E deixem um like para o bar Ionix, que ele está na cair sozinho. Mano, muita pena minha. Mas provavelmente eu ainda vou ver outra vez quando for buscar mais artefactos. E se querem ver mais vídeos de Ark, não se esqueçam de subscrever. E nós vemos no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!